Bom dia, bom dia com fé. Pra você que está na 105FM, hoje eu quero dizer que a vida é uma pelada. Sou de direita, sou de esquerda, jogo na frente ou na zaga. Corro ao centro, volto atrás, às vezes pego no gol ou não agarro nada. Fico de gandula, espero a vez. Nem sempre sou o escolhido, mas quando escolho, escolho bem. Tinha uma bola de capotão. A bola furou, se perdeu. A bola me garantia um lugar. Se vou jogar, a bola tem. Se não posso, não empresto. Chama a Cris que bola tem. Chama a Cris que ele vem. Com camisa ou sem camisa. Prefiro com camisa. Às vezes jogo descamisado, às vezes com que chute, às vezes descalçado. Quem sobrou é o juiz. Não tem apito. Então vai no grito. Joga a moeda pra cima. Caro ou coroa? Campo ou bola? Escolhe. Começa a pelada. É moleque pra todo lado. Cola aqui atrás. Fica na área. Não sai. Seu juiz, olha o banheirista. Marca ele, cabeção. É falta. Bola na risca. Não foi não, juiz ladrão. E começa a confusão. Nem poderia me meter. Sou pequeno e magrelo. Fraquinho, mas não amarelo. Corro para o meio do fuzuê. Camisados e descamisados xingam, se ofendem. Razão? Cadê você? Trocam socos e pontapés. Os dois lados se misturam. Os mais fortes ficam em pé. Os da esquerda e os da direita nem sabem mais porque brigam. Corro pra me proteger. Isso não tem motivo de ser. Uma das mães resolve aparecer. Chama o seu filho e manda pra casa de imediato. O moleque leva um supapo. Mas tapa de mãe não dói. Outra mãe vai ao campinho. Ela grita com o juninho. Ah, se a minha aparecesse. Nunca mais me deixaria jogar com os vizinhos. Quer saber? Ganho nada. Vou pra casa almoçar. Deixo a molecada que essa briga não vai acabar. Cadê minha camisa? Não consigo encontrar. Mas nem o meu bamba eu posso achar. Se chegar em casa assim, o que vai ser de mim? Como vou dizer? Mamãe, na confusão não me meti. Porque pra mãe não adianta mentir. Quer saber uma coisa? Tô caindo fora. Sem camisa, tênis ou bola. Se eu não for agora, o bicho vai pegar. O couro vai comer. E eu quero continuar contando pra você esta história, essa reflexão. Lembrando da nossa infância, das nossas peladas e comparando a nossa vida com esse joguinho de futebol no campinho. Coisa deliciosa. Mas amanhã eu continuo. Até agora a confusão tá formada, né? Vamos ver o que acontece. Então, até amanhã com mais um bom dia com fé e que Deus abençoe você e que te dê força, talento pra continuar jogando nesta vida e vencendo. que Deus ilumine. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebe esta bênção de Deus. Fica na paz. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um bom dia com fé. Bom dia com fé. Padre Abério Cristi.